E a diretoria da sociedade falou que quando a gente conseguir mil inscritos na página, vai ser doado um livro que é o Atlas de DST do professor Mauro Romero e uma versão impressa do PCDT de DST. Então, eu queria estimular que vocês entrem na página e colocar lá registrar aqui e se registre. Uma boa sessão para todos e agora a palavra está com você, Eduardo. Ok, muito obrigado, Angélica. É um prazer encontrar esses velhos amigos, queridos amigos de tantos anos. Eu gostaria de agradecer ao convite muito gentil da Angélica, a quem eu estendo o meu agradecimento a todo o departamento e a iniciativa da Sociedade Brasileira de DST e da OPAD, na realização desses encontros, que são muito ricos e muito importantes para a nossa rede. Nós estamos agora com um novo PCDT. Esse PCDT traz para todos nós, então, um motivo de orgulho muito grande, porque nós voltamos a trabalhar a DST intensamente e com base de evidência. Então, nós temos aí um documento muito rico e muito importante para todos nós. Eu queria apresentar, então, os nossos debatedores. Vou começar aqui pelo Gilberto Pelegrini Ná Júnior, colega dermatologista, médico especialista em dermatologia, rancenologia e DST, com mestrado em dermatologia pela Universidade Federal Fluminense, professor assistente de dermatologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no campus Macaé, e professor responsável pela dermatologia da Faculdade de Medicina de Campos, onde atualmente também exerce a função de diretor. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui também agora o currículo atualizado aqui do Roberto, que já me orientou aqui. Mas eu vou pegar aqui, Roberto, eu não vou conseguir abrir meu e-mail. Se eu estiver com alguma coisa inadequada, você me conserta aqui. Nossa amizade de longo tempo nos permite certas aberturas aqui. Então, vamos lá. O Roberto é um médico dermatologista, com mestrado em doutorado em dermatologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é médico do CRT de São Paulo, do Centro de Referência e Treinamento em ISTI de São Paulo, é pesquisador do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer. Se tiver alguma coisa inadequada, meu querido, você me conserte aí na sua fala. Tá certo. Me parece que a primeira fala é do... Edilber, é isso, José? Não, é do Roberto. Roberto. Desculpem. Vamos lá, Roberto, então. A palavra é sua. Está contigo agora, querido. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite à doutora Angélica de Pernosa, coordenadora geral da Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis, o Departamento da Doença de Condições Crônicas e Infeccialmente Transmissíveis, a Sociedade Brasileira DST, para realizar com apoio da OPSA, da OPAS e do Ministério da Saúde. Eu não sei se eu consigo agora... Vocês estão visualizando? Espera aí um pouquinho a minha apresentação. Ok. Então, Eduardo, na realidade, eu sou médico urologista. Eu fiz mestrado e doutorado na USP, na área de dermatologia, na linha de HPV. Eu sou coordenador adjunto do Programa de Residência Médica da 8ª Coreme, na Prefeitura Municipal de São Paulo. Sou médico do Programa Estadual e interlocutor do Programa de DST AIDS, do Centro de Referência e Treinamento em DST AIDS, e professor do Centro Universitário da Faculdade de Medicina da FAM, uma universidade recente aqui no Estado de São Paulo. Então, eu vou falar, né, fiquei encarregado de falar de infecções que causam corrimento uretral. Ah, eu não estou conseguindo passar, deixa eu ver. Estão vendo a imagem? Não tenho nenhum conflito de interesse, já entendi como é que tem que mexer nisso aqui. Desculpa aí a dificuldade, a idade. Conflito de interesse eu não tenho nenhum. Como no Brasil a gente não tem dados epidemiológicos, né, em relação aos casos de gonorreia e de sífilis, eu vou pegar alguns dados epidemiológicos dos Estados Unidos como fonte do CDC. Então, se vocês observarem esse gráfico, é uma série histórica de 1941 a 2018, mostrando as taxas de casos de gonorreia por ano nos Estados Unidos. A gente observa que em 2018 foram registrados 583.405 casos de gonorreia nos Estados Unidos. Isso leva a uma taxa de detecção de casos aproximadamente a 180 por 100 mil habitantes. E em 2017 para 2018, houve um aumento da taxa de detecção de gonorreia em torno de 5%. Opa, é muito rápido. Então, nesse outro gráfico, mostra a taxa de detecção de gonorreia nos Estados Unidos, uma série histórica que vale 2009 a 2018, mostrando que há uma taxa de detecção maior nos homens, em que esse aumento em 2017 foi em torno de 6%. Em comparação com as mulheres, a taxa de detecção nessas mulheres foi em torno de 3,6%. Se a gente observar a série histórica de 2009 a 2018 e 2014 até 2018, houve um aumento da taxa de detecção nos homens em torno de 79%. Já entre as mulheres, essa taxa de detecção foi para 45%. Aqui mostrando as taxas de casos de gonorreia nos Estados Unidos, segundo a faixa etária e sexo em 2018. Observe que continua ainda atingindo os indivíduos mais jovens, adolescentes e adultos jovens. E observe que as mulheres, a faixa etária de maior frequência é em torno de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos. Já nos homens, a taxa de detecção de casos, a faixa etária é de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos. Aqui essa série histórica dos taxos agora de casos de clamídia nos Estados Unidos. Observe que de 2000 a 2018, o total de registros de casos de clamídia é em torno de 1.758.000 casos. Aproximadamente, há uma taxa de detecção por 540 por 100.000. Se observarem as mulheres, tem uma frequência de registro de 1.145.063 casos de clamídia nas mulheres. Isso leva a uma taxa de detecção de casos em torno de 6.693 por 100.000. Já os homens, em maior número de registro, em torno de 610.000, tendo uma taxa de detecção em torno de 380 por 100.000. Em relação à faixa etária e a sexo no ano de 2018, observe que 97% dos casos de clamídia nas mulheres, a faixa etária que compreende em maior frequência é em torno de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos. Em números absolutos, em menor número, os homens, a taxa de detecção de casos de clamídia nos homens é em torno de 94%, em que a faixa etária de maior frequência é em torno de 20 a 24 anos e de 25 a 26 anos. Como eu disseram no começo, o Brasil não tem essa notificação compulsória de uretrite por gonococo e por clamídia. Não existe a nota notificação. Eu acho interessante lembrar que o Ministério da Saúde, no ano de 2004, 2005, desenvolveu um trabalho de prevalência das heterologias da DST segundo os estados, e cinco estados no Brasil. E a gente tem um estudo de prevalência no qual a população geral considerada com mulheres saudáveis às gestantes, a prevalência de gonorréia é em torno de 1,5% e de clamídia, 9,4%. Já os homens considerados normais eram aqueles industriários em que a prevalência de gonorréia é em torno de 0,9% e a clamídia em torno de 3,4%. Já na população vulneráveis, aquelas voluntárias da pesquisa que foram encontradas na clínica de DST, as mulheres vulneráveis consideradas com gonorréia, a prevalência de 3,3% e a clamídia, 7,3%. Já os homens vulneráveis, em torno de 18,5% e a clamídia, 3,5%. Esse dado é interessante porque serve como base para os próximos estudos, caso haja o departamento queira desenvolver alguma pesquisa a nível de populacional, já que esse é um estudo de proximidade com relação a populações. E, vendo nisso, quais seriam os fatores de risco para as uretrizes? A gente tem um fator de risco que é a idade jovem, na faixa etária de 20 a 35 anos, número de parceiros sexuais em termos de multiplicidade de parceiros, antecedentes de DST, raça-coa afrodescendente, homem que faz sexo com homem e usuários de drogas. Esses são os fatores de risco nos quais a gente, quando estiver na anamnese, esses indivíduos que nos procuram na atenção básica, eles seriam encontrados como um fator de risco. Para identificar as causas das uretrites, as causas das uretrites podem ser de origem bacteriana, viral, fungo, protozoários e outros. Nas bacterianas, as mais frequentes são a Nesera gonorreia, Glamilia tracomates, Bicoplata genitálio e o protozoário tricomonas vaginalis. São nesses três agentes etiológicos no qual eu vou discorrer a minha apresentação. Antes de falar de uretrite, uretrite nada mais é do que uma inflamação da uretra e é importante a gente observar a uretra masculina e feminina que durante o seu percurso o tipo de epitélio é diferente. Por exemplo, na fossa navicular, o tipo de epitélio que é encontrado é o epitélio estratificoso pavimentoso. Já na mulher, na uretra feminina, no terço distal da uretra, depois do diafragmuro genital, o tipo de epitélio também é o estratificado pavimentoso. Já no terço, nos dois terços aproximados da uretra e na uretra pendular peniana, uretra membranosa e prostática, existe diferença do epitélio. O epitélio nessa fase pendular é o pseudo estratificado colunar e transicional. E nas mulheres, também no terço proximal, o epitélio é o pseudo estratificado colunar. Por que isso é importante? Porque nessa área é no qual, aonde os agentes etiológicos irão aderir a esse epitélio e desenvolver o seu processo infeccioso. vou falar agora um pouco da aneisséria. A aneisséria é um diplocóprio negativo, que mede mais ou menos 0,6 por 1,6 micrômetro, é não flagelado, possui um pile tipo 4, não formador de esporo e anaeróbico. Essa fotografia aqui é uma imagem que foi feita com microscopia eletrônica, com instrumentação gráfica, no qual apresenta essa estrutura, que são piles. Esses piles é o tipo 4, que tem uma função tanto de aderir àquele tipo de epitélio, como também de movimentação ao longo da estrutura. E aqui, como é que acontece a patogenia da uretrite que fornecer a gonorréia? Então, de uma forma bem simplória, porque existem alguns mecanismos biológicos, com interação de proteínas, receptores, mas a parte mais simples é o seguinte, o indivíduo tem um contato sexual, uma prática que pode ser anal, vaginal e oral, ele adquire essa bactéria e essa bactéria, por sua vez, vai para esses dois tipos de epitélio, lembra, que é o pseudocolonar ou de transição, e aí essa bactéria vai aderir com o peeling e aí vai causar um processo inflamatório local, nisso ocorre uma migração importante dos leucócitos, nessas áreas macróficas vai acontecer uma fagocitose, com isso há uma lise dos monococos e essa lise do monococo libera uma endoxina altamente irritativa e provoca maior afluxo de cedo sanguinolento e maior afluxo de neutrófos, favorecendo ainda mais aquela penetração da bactéria e os desmossomos desses epitélio, vai se dissolvendo, vai se soltando e a bactéria vai caminhando para dentro das camadas mais profundas. Chega a uma fase que a gente chama de fase subaguda em que 95% dos homens são assintomáticos após 3 meses. Agora a clamida tracomáticos. A clamida tracomáticos é a grã negativa, ela tem duas formas de se encontrar. Uma forma é a forma que a gente chama de corpusco elementar e metabolicamente ela é inativa no meio extracelular, mas ela tem um potencial muito grande de metabolismo, né? e o corpusco reticulado. Então, ela é uma grã negativa, sorotipos é D e K, que infecta, o tamanho varia de 0,2 a 1,5 micrômetros de diâmetro, é um parasita intracelular obrigatório, infecta exclusivamente os humanos, e o ciclo de vida dela varia de 36 a 48 horas. Aqui mostrando uma forma esquemática da patogenia da uretite por clamida tracomáticos. É interessante que esse corpusco elementar foi adquirido a partir de uma prática sexual desprotegida, lembrar, sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, no qual essa bactéria entra em contato com a superfície e é um processo de transição do ligamento, de ligação, a gente tem molecular desta partícula, desse corpusco elementar, faz uma aderência e essa aderência, por sua vez, faz com que ocorra uma endocitose, um engolfamento desse corpusculo. Esse engolfamento dura mais ou menos oito horas e aí, por um processo interno deste corpusculo, ele começa a liberar o seu metabolismo, ele tem toda uma estrutura, que eu não vou me deter aqui, mas o que é que acontece? Ela se transforma em um corpusculo reticular, que é metabolicamente ativo e por divisão binária começa a se dividir, se dividir e chega um momento que cada célula pode conter de cem a mil corpusculos e por algum estresse oxidativo, algum desses corpusculos reticulares aumenta de tamanho e pode destruir, explodir a célula. O processo todo dura mais ou menos umas vinte horas a quarenta e oito horas. O micoplasma genitário. O micoplasma genitário é uma pequena bactéria, é um procariota, que ela foi inicialmente isolada pela primeira vez em uretrite em homens. Ele tem umas 580 quilobases de genes, ele é um gran negativo, é formado de garrafa, lembra uma pera, alta replicação, tem altas taxas de mutação, ela é exigente no crescimento e o crescimento dela é lenta e tem uma proteína muito importante na sua estrutura, que é a proteína de adesão, que é o MGPA. Aqui mostrando, né? Opa, opa! Aconteceu aqui, peraí, peraí, tá passando rápido. Tá vendo aqui mostrando o micoplasma, né? Com microscopia eletrônica. E como é que acontece a patogenicidade da uretite para o micoplasma genitário? Então, existem três fases, né? Uma de adesão, no qual há adesina, que são duas proteínas, a MP, MGPA e a P32, e uma proteína acessória, que ela serve para manter o esqueleto, o citoesqueleto. A segunda fase é a segunda fase da evasão do sistema imune do hospedero. É interessante porque ela tem uma plasticidade fenotípica e ela faz uma variação antigênica dos componentes da sua superfície e o sistema imune não consegue develar. E ocorre também uma imitação, ela consegue imitar os antígenos do hospedeiro, então ela consegue evadir-se, ela também sobrevive nos fagócios dos neutrópicos. A terceira fase, no caso, é a localização intracelular do micoplasma genitário. Então, essa adesão ocorre rapidamente, depois de uma hora, quando ela é invaginada, ela é coberta por uma camada de platrina, e aí, depois de 12 horas, existe um grande número de vacúolo contendo esse micoplasma, e com 96 horas, ocorre uma lisa dessa célula infectada. Veja bem, o período dessa infecção do micoplasma é bem alargado, se a gente for comparar com a clamídia tracomática. E aqui, mostrando, né, uma microscópia eletrônica, mostrando a clamídia, a clamídia não, o micoplasma fazendo aderência, e aqui, mostrando uma célula de Vero, com, isso aqui é in vitro, né, mostrando, através de microscopia eletrônica, várias micoplasmas, é muito pequenininho o micoplasma, vamos lá, próximo. A outra, não é uma bactéria, né, na realidade é um parasita, um protozoário, que é o tricomona vaginalis, ele mede aproximadamente 10 a 7 micrômetros, existe três espécies que infectam o homem, mas só a vaginalis é a que causa a doença, ela observa que ela tem esses flagelos, é um parasita que tem uma prevalência de 12% na população masculina, 18% na uretrite junto com gonocócica, é isolado em 14% dos parceiros de mulheres infectadas, e veja como as mulheres sofrem quando os homens são infectados, em torno de 67 a 100% das parceiras de homens infectados. E na grande maioria dos homens são assintomáticas e ocorre por espontâneo. Frequentemente, esse tricomona estão na face interna do prepúrcio e que durante o ato sexual é carregado para dentro da vagina, para o ânus, né, que é mais difícil de encontrar no ânus, mas na vagina. E a gente sabe que o tricomonas fora do meio, na urina, ele dura mais ou menos umas três horas, e dentro, no esperma, mais ou menos umas seis horas. Então, a gonorréia, o período de incubação é em torno de 24 a seis dias, né, é interessante porque, por meio de um contato sexual, qual é o período de incubação que eu vou ter? De 24 a seis horas, 24 a seis dias, desculpa. E o risco de infecção, no primeiro contato com a mulher infectada, a probabilidade vai de 17 a 20%, e após 4,8, em torno de 80%. Do homem infectado para a mulher, essa taxa aumenta para de 80 a 90%. Já a clamídia, em torno, o período de incubação é mais prolongado, em torno de 14 a 21 dias, e o contato com a parceria portadora de cervicite, a probabilidade é de 50%, e o por contato sexual é 20%, clamídia. No caso do micoplasma genitália, permanece indefinido. Por ser uma bactéria que tem um processo de divisão muito longo, parece que é parecido com o da clamídia tracomatis. Então, a pedicubação varia de 4 a 60 dias, mas pode ser maior. O risco de infecção não existe por meio de modelos matemáticos, mas percebe-se que 70% de mulheres com parceiros estão infectadas com o micoplasma. Já o tricomonas vaginalis, o período de incubação é de 5 a 28 dias. O risco de infecção é de 22% a 72% dos homens com parceiros infectados, como eu disser no começo. E como é que a gente faz a propedeutica com vista ao diagnóstico das ESTs? Inicialmente, a gente tem que incorporar na anamnese uma boa história sexual, número de parcerias sexuais, se usou preservativo, se usou durante a prática sexual algum quimio sexo, alguma droga, o tipo de prática, se foi oral, se foi anal, se foi vaginal, quais foram as práticas que ele tivera, quais foram a prevenção que ele teve com essas práticas, e se ele procurou o serviço com planejamento familiar, investigar a possibilidade de ter alguma EST, e se tem história de passado de DST. Investigar fatores de risco acrescido, examinar o corpo inteiro, isolar os genitais, inclusive, exame especular, caso a pessoa tenha habilidade, e no serviço que tenha a possibilidade de fazer um toque retal ou fazer uma anuscopia, é interessante, naqueles casos em que os indivíduos procuram por alguma queixa de prática não incertiva ou receptiva, aliás, receptiva, aconselhar para prevenir as reinfecções e buscar as parcerias sexuais de risco, coletar material biológico para exames, isto é, se na atenção básica, se estiver disponível, prescrever medicações padronizadas e vacinas, caso sejam indicadas, notificar para fins de vigilância epidemiológica aqueles agravos que no nosso país é de notificação compulsória. Qual é o quadro clínico do corrimento uretral? A gente apresenta os sinais e sintomas. Os sintomas principais são o clurido, estrangúria, colaciúria, o dofétida e disúria. O sinal importante é o corrimento uretral. O aspecto desse corrimento pode ser purulento como o COID. Pode ser de grande quantidade, de média quantidade ou pouca quantidade. O aspecto purulento, 75% dos casos é causado por uretrite gonocóscica. Já nos casos da uretrite não gonocóscica, esse aspecto purulento vai de 11% a 33%. Já o aspecto mucoide é mais encontrado em 50% das uretrites não gonocóscica e 25% das uretrites gonocóscica. Pode apresentar edema e hiperemia no local uretral. Vamos ver alguns casos lá do nosso serviço no centro de referência de casos de uretrite gonocóscica. Observe que ocorre uma grande quantidade de secreção amarelada, que sai espontaneamente, com a hiperemia em volta do meado, com grande secreção purulenta, e às vezes o indivíduo tem que ordenhar a uretra para facilitar a saída dessa secreção. Aqui mostrando casos em menor monta de secreção, aspecto mais mucoide ou mucoide purulento ou bastante purulento na uretrite não gonocóscica. E qual é o diagnóstico diferencial da uretrite? É muito importante porque as pessoas pensam que toda paciente que tem corrimento uretral é uma DST. Lembrar que pensar em ST tem que ter uma relação temporal com alguma prática sexual desprotegida, como eu falei, e repito, sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, porque o pessoal pensa que é só o sexo vaginal. Mas doutor, eles falam comigo lá no CRT, eu só fiz o sexo oral e tal. E aí a gente tem que pensar que a relação temporal daquela prática, um período que a gente viu daquele período de incubação, a gente tem que pensar em um INST. Mas quais são os diagnósticos diferenciais de uma uretrite? A gente tem que pensar em esmégma, tem paciente que tem uma grande quantidade desse material, que são células mortas, bactérias, escamativas, quem tem um excesso de pele mostra bastante essa quantidade, prostatorreia, ou excitação sexual, tem aqueles, o pessoal chama o pau babão, aquele pênis no qual tem bastante secreção, veja que é uma secreção masialínea, ou excitação sexual. Corpo estranho, como o pissem, ou mesmo aqueles materiais cilíndricos que as pessoas colocam dentro da uretra para estimular. Aqui é um caso interessante que o senhor de 70 anos introduziu um garfo na uretra peniana para estímulo sexual. É muito comum essa colocação de corpo estranho em indivíduo com problema psiquiátrico. E traumatismo. A uretra peniana, existem algumas glândulas que são chamadas glândulas de litré, e se a pessoa, depois de ter uma relação sexual de risco, fez tratamento corretamente, e depois ela começa a ordenhar para ver se tem alguma secreção, e a gente tem que lembrar que ele pode traumatizar essa glândula levando a uma secreção que não é uma secreção infecciosa, e sim um trauma. E quais são as complicações da uretrite? Vai desde uma parafimose, balanopostite, balanite, trombose de veia dorsal do pênis, olifangite, celulite, taisonite, litrite, pulperite, prostatite, vesiculite, vasite, epididimite, orquite, e infertilidade. Você veja que tem bastante possibilidade, né? E aqui vou mostrar algumas fotografias, né? Aqui é uma balanopostite, com a inflamação tanto do prepúrcio como da glândula, e aqui é só da glândula, uma balanite. Pode levar também a trombose da veia dorsal do pênis, né? Ou alifangite, que é um espessamento desse vaso, né? Que é importante, às vezes, um processo inflamatório tão intenso que há esse processo, uma celulite decorrente de uma escoriação e que, em contato com a necélia, por exemplo, pode levar a essa celulite. Uma taisonite, que nada mais é do que a infecção da glândula de taison, que pode ser causada por clamídia de ogono, nada mais, pequenos abscessos nessa glândula de taison. As complicações eixas genitais, felizmente, ela é rara, né? Mas pode acontecer desde farigite, oftalmia, conjuntivite gonofósica, proctite, artrite, hepatite, miocardite, endocardite, as meningite e a gonococcia disseminada. E, graças a Deus, não existe na rotina, né? A gente não vê mais isso. E também pode existir uma uretrite persistente. Às vezes, o paciente fica naquela dúvida, será que realmente eu estou curado ou será que eu estou com uma persistência dessa uretrite? Então, lembrar, da exposição a parceria sexual não tratada, infecção adquirida de outras parcerias sexual, medicamento não tomado corretamente ou esquema não completados, infecções por outros patógenos, presença de organismo resistente, no qual o Edberto irá nos brindar com sua apresentação e outras causas, como eu já falei, né? Pode ser irritação química, pode levar a estenose de ureta, tumores, verrugas intras uretrais, infecção do trato urinário, até a prostatite, uma fimose, uma divertícula de ureta e assim por diante. O diagnóstico que a gente faz, o diagnóstico que eu vou falar aqui para vocês, na realidade, é só em relação a nesera gonorreia, né? Porque é fácil ser feito o diagnóstico naquele serviço no qual tem um laboratório ou que tem um laboratório perto. A gente pode fazer o diagnóstico bacteroscopia pelo método de Grã, em que na uretra a sensibilidade e a especificidade é muito alta para esse diagnóstico. A cervical em torno de 65% a 45%, a sensibilidade, e a retal a sensibilidade é um pouco menor, em torno de 40% a 60%. E a cultura que é importante para a gente fazer o diagnóstico de realmente que tipo de nesera e a sensibilidade desse método é em torno de 85% a 98%. E o PCR, que é a proteína, que é a polimerase, reação de cadeia e polimerase, ou LCR, que são os NATs, que a sensibilidade é bem alta, em torno de 90% a 95%. Muito bem. Então, como é que a gente faz a coleta do material para fazer um diagnóstico de uretrins? Primeiro, a gente pede para o nosso paciente ficar tranquilo, que a gente vai introduzir um pequeno suave na sua ureta, atravessando a fossa navicular, porque é naquela estrutura do epitélio pseudocolonar que a gente vai coletar, é lá que está a bactéria, a gente faz aquela, introduz, ultrapassando, faz mais ou menos um movimento de rotação que demora mais ou menos 10 segundos. Se eu não tiver laboratório, eu posso colocar no meio de emes e enviar aliás, se eu não tiver no local um laboratório para levar, como no caso do CRT, que a gente tem uma unidade que imediatamente a gente coleta o material e já leva para o laboratório, mas eu posso fazer um transporte desse material. Pelo meio de emes, a gente coloca esse suave e ele pode ficar de 6 a 8 horas e eu posso encaminhá-lo, ele pode ficar na temperatura ambiente e ele pode ser encaminhado para um laboratório de referência no qual eu queira fazer a cultura. Por que é importante a cultura? Porque é por meio da cultura que eu posso fazer depois um antibiograma para saber se existe realmente a resistência aos antibióticos. E aqui é o método de Gram. Eu acho que é uma coisa que eu vou passar rápido, porque na realidade o método de Gram é uma forma de cloração no qual eu vou ver o quê? Eu vou ver se o diplococcus é grã negativo, ele não tem a parede, então ele não consegue fixar o violota cristal e ele fica dessa cor. Os polimorfos nucleares, dentro do polimorfos nucleares tem o diplococcus que é grã negativo por causa disso, porque ele não consegue fixar o cristal de violeta. Muito bem. E aqui é a cultura que mostra, nessa cultura, a gente vai observar que ela pode ter uma positividade da oxidase, que é indicativo de necéria e a gente só vai definir realmente se é necéria quando a gente faz os testes bioquímicos, porque ela é a única e ela consegue positivar, fermentar a glicose. Os outros açúcares ela não consegue. Muito bem. E o que seria interessante seria teste rápido, para clamídia, gonopoco, micoplasma e tricomonas. Se nós tivéssemos em manutenção um teste rápido seria excelente. Já existe, é muito caro. Lá nos Estados Unidos eu sei que o único teste que tem uma performance melhor, no caso, é a tricomonas, mas o perfil para glamídia, gonopoco e micoplasma deixa a desejar. Então, seria um teste que facilitaria o nosso diagnóstico e o tratamento adequado. Era isso, gente, que eu tinha que falar. Desculpa se eu passei do meu horário, não sei quanto tempo eu passei. E qualquer dúvida, estamos aqui. Aqui é o CRT, local onde eu trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Tua apresentação bastante completa, com muitos detalhes importantes, trazendo a sua experiência como urologista, como veterano urologista, e a importância de nós podermos contar com a disponibilidade de métodos laboratoriais que possam nos auxiliar no diagnóstico, porque muitas vezes o aspecto clínico e a experiência do profissional podem não ser suficientes para que nós tenhamos um efetivo tratamento do paciente. Ele poderá retornar depois ao serviço sintomático, se não for o tratamento adequado. Muito bem. Obrigado pela sua apresentação. Muito legal. Bom, eu passo agora então para o Edilbert e a sua apresentação, meu cara. Depois nós vamos abrir para as perguntas dos nossos participantes online. Ok. Vou compartilhar então aqui o material. Tudo certo, Eduardo? Eduardo está sendo... Sim. Entrou na tela aqui. Ótimo. Entrou? Então tá bom. Antes de mais nada agradecer o convite da colega Angélica Miranda pelo convite para a gente participar, Eduardo e o Roberto pela companhia. E é uma apresentação que a gente tem que agradecer ao Ministério da Saúde, à Sociedade da UDST e também a OPAS pela experiência e iniciativa. Bom, eu fiquei responsável então para fazer o acompanhamento então depois da apresentação de Roberto. Dado então começando com o fluxograma do ocorrimento uretral que está no nosso PCDT e a gente vai então seguir esse protocolo. O importante com o paciente com uma queixa uretral então é o exame desse paciente. Muitas vezes no atendimento básico não foi feito o exame. A queixa do paciente às vezes com o ocorrimento uretral não é comprovada na hora que o paciente se apresenta. Já foi mostrado por vários motivos que pode acontecer às vezes até um receio de ter adquirido uma DST durante uma relação sexual sem preservativo. Então examinar o paciente identificar o ocorrimento se ele é um movimento mucopurulento como o Roberto falou em 75% dos pacientes já favorece um diagnóstico de uma infecção por um no corpo com uma variação de coloração dele litoral do amarelo do melocitrino ou mais citrino com a presença de desúria estrangúria sensação de dor a quimação prurido ou mesmo a presença do eritema e além de outras manifestações como foi dito isso é de ponto fundamental. Confirmada a presença desse então desse corrimento a gente passa por um fato de saber se há uma ou não presença de um laboratório disponível. Se não há que é um infelizmente o que muito se vê na prática se não há há que sim então fazer o tratamento para a clamide gonorreia e esse tratamento reforça-se que ele deva ser de forma imediata ou seja não postergar esse tratamento veremos o tratamento daqui a pouco mas é importante que não haja um retardamento desse tratamento se tem o laboratório disponível que seria muito interessante a gente então vai partir para a coleta do material como foi explicado pelo Roberto a presença do grã se tiver uma facilidade de uma cultura ou de uma biologia molecular com os exames melhor ainda nesse material então de desculpa esse material então de colhido se há presença de diplocopo grã negativo se há presença então a gente faz o tratamento especificamente para a gonorreia se não há na presença do grã a presença do diocopo grã negativo intracelular o tratamento não partiria para ser a clamídia de novo aqui a gente ressalta que o tratamento não deve ser postergado bom seguindo então o fluxograma eu tendo então o diagnóstico tratado de clamídia ou de gonorreia e se por ventura os sinais e sintomas persistirem após sete dias se isso não ocorrer o paciente está tratado se isso ocorrer eu tenho que verificar algumas coisas primeiro se o paciente fez o tratamento correto se ele manteve a abstinência sexual de pelo menos sete dias ou se a parceira também foi tratada foi diagnosticada e tratada tudo isso é avaliado eu passo então se houver persistência eu devo então fazer aguardar se eu fiz a coleta do material da cultura da biologia já tenho resultado se não fiz eu posso então fazê-lo agora pensando também sempre na presença de outros germes como foi falado aqui tem a tricomonas mas pensar também no bicoplasma excluir com certeza quadros de reinfecção tratamento inadequado resistência antivicobianda que a gente vai falar um pouco mais a presença de trauma irritações ou inserção de corpo estranho também já foi falado e no caso principalmente a preocupação do paciente de ficar verificando se há secreção ou não em que ele fica comprimindo a ureta e isso faz com que haja um trauma e ele pode manter essa secreção que vai mudar de cor se for uma bonerréia vai ser uma secreção mais fluida só pelo trauma e isso já não caracterizando mais um processo infeccioso se mesmo assim eu continuo com sinais e sintomas eu posso então nesse caso referenciar um serviço de especialidade para fazer toda a avaliação mais laboratorial possível ou posso nesse caso também fazer um retratamento dependendo das condições que aqui foi encontrada se não houve um tratamento correto ou se a parceria não foi tratada ou se não houve uso da preservativa e tudo mais as outras informações a gente vai passar para frente vamos dar para frente entrando no tratamento da gonorreia das oretrites em particular da gonorreia por ser um agente bastante desafiador no tratamento a gente tem nesse slide a amostra de todas as drogas que já foram utilizadas no transcorrer das últimas décadas para o tratamento mostrando que muitas iniciaram e foram abandonadas pelo desenvolvimento de resistência a ceftrixona que já foi usada desde a época de 1990 hoje está retornando se tornando quase exclusiva para o seu uso no tratamento da gonorreia esse slide também mostra como é que foi o uso e o desenvolvimento dessas drogas então as sulfonas foram utilizadas lá na década de 30 do século passado e rapidamente elas apresentaram resistência por relatada resistência mesmo depois associando-se com o uso do temetropin a penicilina e a tetaciclina tiveram um curso também muito interessante e parecido logo após o seu uso aparecimento de resistência cromossômica e resistência mostrando que o uso dela não mais se fazia pertinente por não responder mais em seguida houve o uso da ciprofloxacina que seguiu também o mesmo fluxo depois a azitromicina e por último agora cefixina cefixina que é a que a gente tem atualmente usada a importância da vigilância epidemiológica mundial com relação a ronoré especificamente denota-se pelos programas de vigilância que estão existentes não só na ONU que é desde 1990 nos Estados Unidos que é de 86 seguiu-se a presença também desses programas no Canadá na Europa que hoje abrange 23 países a Austrália tem um programa próprio os países da Ásia do Pacífico um outro da América Latina e aqui no Brasil a gente tem o programa Cengono que também vem desde a década passada desde o século passado final do século passado esses programas de vigilância temos algumas observações a fazê-lo porque eles nem sempre usam os mesmos critérios de definição de resistência valores diferentes de resistência como a gente pode ver mostrando diferente resistência para por exemplo no caso da Unicéria para na Europa de 53% e você vai ver em outros grupos para 36% uma variação muito grande de resistência a esse medicamento tanto pelo uso de critérios diferentes quanto pela mostragem também que se dá o importante é que esse processo de resistência bacteriana que a Unicéria apresenta é um fenômeno mundial um desafio para todo o tratamento dela vou seguir aqui isso aí a gente tem um slide mostrando o percentual de casos de Nessera e Bonoré isolados com menor facilidade ou resistência alguns países em branco aqueles que não deram seus dados não tem dados confiáveis mas mostra-se com uma variação muito grande por todo o mundo e importante na Ásia mostrando uma resistência muito alta com referência a outros países e as variações variam de países para países esse fato também já aconteceu com relação a ciprofloxacina e a azitromicina mostrando como era essa distribuição dessa resistência que a Bonoré apresenta em todo o mundo como um grande desafio no seu tratamento e na sua cura retornando aqui ao Brasil a gente tem um trabalho do projeto Sengono que ocorreu de 2015 a 2017 onde com 550 cepas foram isoladas veio avangendo para todas as regiões do Brasil sete capitais esse trabalho então mostrou o dado nacional onde a resistência penicilina e tetaciclina ciprofloxacina variou de 47 até 88% dos isolados uma resistência crescente já a azitromicina porém uma suscetibilidade 100% a cefetrexona e a cefetrexina isso levou ao ministério a uma nota informativa de 2017 indicando então o uso como tratamento duplo os casos de infecção monocóxica genital e não complicada sensível tanto na ureta quanto no outro e reto a cefetrexona 500mg intramuscular associada azitromicina 1g foi recomendado para todo o Brasil e suscitou inclusive um trabalho internacional o projeto sem gônus já está na sua segunda edição que termina agora em 2020 pela vigilância de resistência do ser aneicéria gonorreia aos microbianos com a inclusão de novos sítios de sentinela pelo Brasil além disso além de continuar a pesquisa para aneicéria gonorreia clamídia micropaia e mitricomonas em abrante também agora a etiologia das ursas genitais ou biologia molecular em três dos sítios já existentes então identificamos a etiologia molecular do herpes hemófios triponemas para então ter um padrão nacional mais fidedigno bom qual a relevância da resistência microbiana do gonococo estudos científicos demonstram que a progressiva resistência microbiana na estere gonorreia reflete um efeito cumulativo de mutações cronossônicas são mais de 50 e com diferentes mecanismos para a admissão da sua sensibilidade isso é um dado relevante além disso o surgimento da resistência ao esferrocefalosporina e a ausência de uma nova perspectiva ao tratamento da gonorreia tem motivado os protocolos de dupla terapia que são adotados hoje praticamente no mundo inteiro usando a cefaltrexona e a azitromicina de acordo com as agências de vigilância essa estratégia pode desacelerar o aumento da taxa de resistência a esses milicrobianos é uma tentativa de buscar uma redução dos efeitos nefastos dessa resistência e óbvio que para combater essa resistência as ações colaborativas internacionais são cruciais não basta só um país fazer suas metodologias de pesquisa e seus protocolos isso tem que ser hoje um de aspecto mundial dada a facilidade dos espraiamentos dessas cepas resistentes aos microbióticos aqui a gente tem um trabalho que foi feito em Belo Horizonte com 201 cepas da NCR que ocorreu em 2011 e 2012 mostrando o grau de resistência para o clorofinicol para a penicilina para a citetaciclina para a expectomicina e conduzindo todas essas drogas à resistência mostrando a resistência fato esse que todas elas estão acima de 5% o que não permite o uso desses antibióticos no tratamento da monorréia de acordo com o Resumo de Saúde e o CDC Bom um dos motivos para esse problema que se tem em frente a resistência microbiana em particular do gonococo no Brasil a gente pode colocar como automedicação ainda não existe um controle absoluto da venda de medicamentos em particular dos antibióticos e também a falta de uma assistência aos pacientes que possam contribuir para o automedicação e isso está facilitando esse medicamento entrando já no tratamento das oretrites especificamente a gente tem as oretrites sem uma identificação do agente etiológico ou seja quando a gente não tem um laboratório que nos possa dar apoio a gente tem como condição de intercação pelo ministério a cefetrexona 500mg intramuscular em dose única associada a 1g de aditromicina via oral esse é o melhor esquema terapêutico hoje utilizado pode ser usado inclusive em gestantes de igual maneira e se você tem uma oretrite gonocóxica comprovada laboratorialmente e não complicada você vai fazer o mesmo tipo de esquema é importante no esquema alternativo a segunda opção a quem não puder fazer os dados de aditromicina a doxiciclina não pode ser usada em gestantes no caso quando você tem então o exame a capacidade de fazer o exame e não encontrar o dipococo intracelular que você então classifica como uma oretrite não gonocóxica você faria somente 1g de aditromicina e via oral dose única se for uma por clamídia comprovadamente por clamídia o mesmo esquema terapêutico da aditromicina e os esquemas de retratamento eles a pior eles repetem a certa tradição na mesma dose porém dobram o uso da aditromicina de 1g para 2g e via oral dose única lembrando sempre que no retratamento a gente tem que afastar todas aquelas possibilidades que já foram abordadas se houve o afastamento das relações sexuais se a parceria foi examinada tratada se houve o diagnóstico se houve outras relações suspeitas existem outras condições que possam favorecer também a persistência da sintomatologia no caso das orientes por micropasma a aditromicina é a mesma dose então se você não tiver laboratório a aditromicina vai estar pegando tanto a clamídia quanto o micoplasma e no caso tricomonas você faria então o metromindazol 500mg via oral duas vezes ao dia por 7 dias é um tratamento mais extenso e no caso de infecções disseminadas você faria então a ceftrixona intramuscular ou intravenosa ao dia completando pelo menos 7 dias de tratamento com a aditromicina as outras formas de infecções gonocóxicas como sendo comprometimento da faringe do reto também respondem muito bem esse esquema de tratamento que foi proponizado o problema maior é a dificuldade do diagnóstico do comprometimento da faringe seja pelo gonococo seja por outras cepas os tratamentos internacionais os protocolos internacionais eles seguem mais ou menos o que é proponizado no Brasil eventualmente com uma dose de 500mg da ceftrixona os Estados Unidos mantém no seu CDT a dose de 250 já o Canadá também é 250 o Brasil aqui esse dado é de 2015 então houve uma mudança porque aqui se usava ainda a cipro hoje se usa a ceftrixona em lugar da ceftrixona na Austrália a gente tem tratamentos com 500 ou 250 e se a gente vai discutir um pouco esse tratamento se a gente vai ler no CDT a gente encontra que no CDT não tem em 2015 foi o último nenhum dado clínico existente para apoiar o uso da dose da ceftrixona maior que 250 a gente vai deixar esse ponto para discussão depois junto com a Pamela para discutir por que no Brasil a gente optou por fazer 500 miligramas uma possibilidade seja a própria dispensação a presença do antibiótico a nível para venda hoje já tem a presença de 500 até pouco tempo atrás só tinha-se de 1 grama alguns esquemas alternativos que são preconizados pelo CDT ou a cefixina mas não temos no Brasil ainda então a gente no caso fica sem essa opção e o paciente com contraindicação a cefaloscurina e penicilina aí a gente tem a gemifloxacina ou a gentamicina injetada o controle de cura no caso seria o clínico e a presença da cultura de material e do cervical que pode ser de 7 dias ou até um mês vai depender muito do que você fez ou o que você tem a disponibilidade porque no caso do controle para a micobactéria o cunococo com 7 dias você já conseguiria fazer o material de cultura para ver se está curado porém com a biologia molecular para os pacientes com supeito de clamídia você tem que esperar um pouco mais cerca de um mês para o CDC o controle de cura não é necessário para as gonorreias orogenital e retal sem complicações já no caso de gonorreia faríngea o tratamento com a região alternativa realizar um controle 14 dias após o tratamento com a cultura ou com a biologia molecular e sempre lembrar que esse controle do tratamento da gonorreia seja ele através da clínica que sempre é primordial então a resolução clínica dos sinais e sintomas é vital para a saúde pública já que dá facilidade de transmissão da gonorreia e da clamídia para as suas parcerias sexuais e isso faz importante por conta de reduzir as complicações e a cadeia de transmissão falha terapêutica qual é o critério de falha terapêutica não resolução dos sinais e sintomas em 3 a 5 dias após o tratamento quando não houver o contato sexual no período isso é muito importante e a conduta seria a realização de uma cultura com antibiograma isso seria a conduta melhor ou até mesmo a biologia molecular se ela for disponível já foi falado que existe uma variação muito grande de sensibilidade com isso e a dificuldade de você tê-la a nível nacional falhas no tratamento ocorrem mais frequentemente como foi falado nas infecções da faringe do que nas regiões das infecções anogenitais e por então não está claro quanto essas infecções contribuem para essa morbidade da gula gonocóxica ou mesmo do surgimento de resistência micobiana isso não está bem definido ainda e no caso de falha terapêutica para o CDC você faria genofloxacina oral associada a estromicina em 2 gramas ou a gentamicina intramuscular 240 miligramas também com a estromicina 2 gramas bioral lembrar na falha terapêutica se você pensou em gonococo no início e tratou com o esquema de cefotrexona com a estromicina se houve a presença de um outro germe tanto no caso da micoplasma como no caso do tricomonas então é importante isso lembrando que o uso de cefalosporinas não pega o micoplasma uma bactéria que não tem parede celular então ela não tem antibióticos trabalhos recentes já mostram a resistência do micoplasma ao próprio macrolítico incluindo a azitromicina e alternativa para esse tratamento no caso da micoplasma seria a moxifloxacina que continua altamente eficaz e lembrar da co-infeição é que parece que tem alguém com o microfone ligado o pessoal que está assistindo por favor verifique se está com o microfone ligado porque está vazando aqui o som para a apresentação do Edilber obrigado pode seguir eu acho que é Ivânia não é não? Ivânia Ivânia querido por favor microfone obrigado ok e em particular nos homens heterossexuais pensar em uretide por tricomona vaginalis que já foi falado para o tratamento acometronidazol então sempre pensar quando em antes de pensar em falha terapêutica ao esquema pélvico padronizado da cefetrexona com azitromicina você também não pode haver outro germe associado reinfecção causa de alta prevalência em pacientes tratados para gonorré então por isso o acompanhamento desse paciente pediu o paciente retornar fazer a avaliação clínica se possível uma avaliação laboratorial quando houver uma suspeita disso como já foi discutido faz um diagnóstico importante a reinfecção pela falência terapêutica então saber como é que o paciente se comportou nesse período de tratamento se ele manteve a abstinência sexual ou se não teve parceiras novas se a parceira foi examinada e tratada no caso a maioria ocorre por uma reinfecção e falha no tratamento das parceiras das parcerias sexuais é muito mais por isso do que uma falência terapêutica e a ação nesses casos é orientação e educação em saúde tanto do paciente com seu retratamento e o tratamento das parcerias sexuais o CDC recomenda que homens e mulheres tratados para gonorreia devem ser retestados três meses após o tratamento esse retestado não só pelo exame mas também com exames laboratoriais seja o GRAM seja a cultura seja a biologia molecular para eles é um pouco mais fácil do que para nós independente se eles têm ou não independente se suas parcerias foram tratadas ou não um dado importante desculpe um dado importante é que sintomas isolados sem inflamação letral ou seja sem a presença do corrimento sem a presença de um prurido letral sem a presença de uma estrangúria a presença de uma desúria e sem principalmente evidências laboratoriais não são suficientes para o retratamento então pensar que o paciente às vezes que tem um quadro de uretrite ele fica com uma preocupação de que aquilo não tem cura e que aquilo está curado e principalmente a manipulação por compressão da ureta causa muita sensibilidade à manutenção da desúria ou mesmo da queixa voltando então ao nosso PCDT após então todo o tratamento realizado não podemos nunca deixar de testar nossos pacientes para as outras doenças sexualmente transmissíveis em particular o HIV a hepatite B e C e a sífilis e se dependendo do que você fez testar para a clamide e para o nococo dependendo do que você fez inicialmente em termos de laboratório então realizar toda essa abordagem centrada na pessoa e nas suas práticas sexuais já foi dito pelo Roberto que tipo de relação sexual o paciente tem é homo é hétero é não incertiva não receptiva é oral como é que foi feito isso com ou sem preservativo independente de a prática social e muito importante a abordagem não ser com abordagem impositória de juiz ou crítica isso tem que ser feito uma abordagem de relacionamento próprio do paciente nunca com um processo de crítica contribuir que a pessoa reconheça e minimize seu próprio risco de infecção isso é muito importante e você informe que o uso do não uso do preservativo expõe não apenas a uma gonorreia ou moletrite mas a toda uma gama de doenças infectocontagiosas transmissíveis algumas ainda não tratáveis não curáveis então oferecer essa testagem como já foi colocado avaliar a vacinação do paciente tanto para a hepatite A B para o HPV também para o uso não podendo esquecer informar a pessoa sobre a possibilidade de realizar prevenção combinada no caso das outras ISTs tratar e acompanhar e orientar suas parcerias sexuais não independente do tipo do número da distância do tipo de relacionação ou de relacionamento com a pessoa próxima ou distante e notificar em particular nos casos de notificação compulsória como é a síndrome de corrimento eletral e a sífilis lembrar que a orientação é acompanhamento e prevenção com a suspensão das atividades sexuais por sete dias após o tratamento solicitar a presença das parcerias sexuais dos 60 dias anteriores do início dos sintomas para sua avaliação testagem e eventualmente um tratamento presuntivo também indicado quando não houver facilidade de você fazer os exames e em virtude das altas taxas de reinfecção e possível resistência medicamentosa recomenda-se o acompanhamento dos pacientes por 3 a 4 meses e não podemos esquecer que a forma melhor de prevenção para as STs é o uso do preservativo lembrando a todos que foi dito no início do nosso encontro de hoje que após termos mil inscritos vai haver um sorteio do livro do ST do professor Mauro Romero juntamente com exemplar físico do nosso PCDT então vai se ocorrer para o YouTube e no mais agradecer de novo e para todos se inscreverem no canal da SBDST onde tem todas as colégios que foram realizadas desde o dia desde o dia do maio passado desde o dia 20 de maio 13 de maio do mês passado agradeço a oportunidade e agradeço de novo muito bem muito obrigado a apresentação bastante completa também trazendo atualizações importantes do nosso PCDT dados da literatura internacional assim como o Roberto trazendo resultados de alguns trabalhos feitos em guidelines publicados em outros países países do primeiro mundo e que não diferem muito das nossas condutas aqui no Brasil deixa eu ver se eu libero aqui a imagem também que agora está liberado peraí uma pequena observação o Mauro Romero chamou a atenção aqui no nosso chat em determinado momento o Roberto disse que não havia nada sobre sífilis na verdade ele queria falar dados sobre clamídia acho que a sífilis não sai da nossa cabeça você pode ter confundido na hora ali em vez de falar clamídia falta de dados sobre clamídia de fato o Brasil tem poucos dados sobre de IST de uma maneira geral fala Roberto o Mauro Romero chamou a atenção aqui que em determinado momento na sua apresentação você fez uma referência que apresentaria dados internacionais nos Estados Unidos e tal porque faltariam dados mais atualizados brasileiros e talvez não fosse sífilis você falou sífilis mas não seria sífilis eu acho que tem havido alguma pequena confusão a gente pensa sífilisicamente sífilisicamente exatamente mas de qualquer forma eu chamo a atenção de alguns pontos que foram apresentados aqui agora pelo Dilbert é importante do trabalho com as parcerias sexuais da avaliação completa desse paciente a relação empática entre o profissional de saúde e o paciente para que não haja julgamento de valor a não se colocar como juiz frente a casos de IST suspeitos de IST nós podemos perder toda a estrutura desse contato com o paciente de tratar de ter um tratamento completo adequado desse paciente perder esse paciente para um balcão de farmácia por exemplo por ter um julgamento em relação ao quadro que ele apresenta um ponto importante também trazido a questão da resistência bacteriana nós temos aí esse drama agora atualmente em relação ao gonococo um nível de resistência crescente já temos aí um longo histórico de resistência bacteriana a vários antibióticos que nós perdemos ao longo do caminho no controle da gonorreia em relação ao desenvolvimento dessa resistência geralmente baseada por transmitida por plasmíde alterações cromossômicas também e isso facilmente transmitido na gonococo se multiplica em uma velocidade extremamente rápida e a transmissão desses plasmídeos é muito efetiva bom nós temos aqui algumas perguntas que eu gostaria então de trazer aqui aos colegas duas das primeiras perguntas foram feitas antes mesmo de começar nosso nosso vídeo aqui foram feitas pela Rafaela Lopes da Bahia e Alana Pedro que tem a ver com a questão da enfermagem por exemplo o que os colegas acham a respeito do papel do profissional da enfermagem do enfermeiro adequadamente capacitado dentro das ações de controle das DST da possibilidade da abordagem do enfermeiro sobre casos a respeito das DST dentro de uma estrutura da nossa rede de saúde o papel do enfermeiro e também uma pergunta mais específica da Rafaela que é se não há um protocolo de enfermagem daquele município se os colegas consideram que esse profissional mesmo capacitado ele tem possibilidade de atender casos de DST essa seria uma primeira rodada de perguntas para vocês quem tiver mais a vontade para responder eu posso falar aqui em São Paulo lá no centro de referência de treinamento em DST a gente fez um protocolo que é de acordo com o Ministério da Saúde foi pedido uma avaliação do Conselho Regional da Enfermagem e ele sabia que se você tem um protocolo institucionalizado com regras claras e treinamento específico você pode sim fazer o atendimento de enfermagem voltado para a EST então vai depender do serviço na pessoa trabalha e ela pode sim desenvolver uma atividade de enfermagem voltada para a DST eu acho que a gente tem que quebrar com essa higienomia médica dizer que só o médico tem que atender a EST e tratar a DST um bom enfermeiro treinado com protocolo adequado ele poderá sim desenvolver atividades da enfermagem no combate da EST não sei se eu fico claro bastante claro isso eu já vim trabalhando há muitos anos na minha experiência também onde os serviços que contam com esse suporte com esse apoio do profissional de enfermagem atendendo os pacientes os resultados são muito bons é eu acho que da mesma da mesma forma que existem em outros programas no caso da ANCENIAS onde eu tenho bastante experiência como trata os protocolos e os exames de acompanhamento por causa da enfermagem eu não vejo nenhum problema seguindo o que o Roberto falou eu acho que sim o enfermeiro sendo capacitado e seguindo os protocolos eu acho que isso não vem a somar no combate a esses quadros de infecção que muitas vezes como você falou a gente não pode perder para o balconista da farmácia a oportunidade de diagnosticar e tratar de forma correta isso ainda é uma realidade para todas as especialidades dermatologia então sofre muito com isso mas e particularmente no caso das doenças sexualmente transmissíveis dado ao risco do contágio através das relações sexuais num paciente que possa ter uma dificuldade de testar com o médico se eu estiver num programa não vejo nenhum problema perfeito eu gostaria de desculpa eu gostaria de colocar uma coisa que eu fico incomodado um pouco com esse fluxograma esse manejo do Ministério da Saúde eu não sei se tem mais alguma pergunta mas o fluxograma ele me deixa mas vamos lá mas é interessante porque o fluxograma na hora que a gente faz uma bacterioscopia pelo método de Graham se ter diplococcus positivo a gente só trataria gonorreia no caso a gente trataria com ceftriaxone e azitromicina lembrar que se eu estou tratando também com azitromicina eu já estou também tratando a clamídia e o micoplasma então eu acho assim que o outro fluxograma no qual a gente quando colocava é que já tratava esses dois agentes eu acho que fica mais tranquilo eu não sei como é que o Ministério da Saúde ele repõe ele se reorganizou esse fluxograma mas os fluxogramas anteriores quando a gente tinha né hipococcus negativo positivo a gente trata gonorreia e clamídia se não tem só clamídia e aí depois ele foi destrichando né e eu queria assim uma posição eu acho que cria uma certa uma certa dificuldade porque se ele tratou ele volta e aí vai tratar de novo com azitromicina eu queria que tivesse uma discussão sobre isso né ou já já tentaria com gentamicina o que é que é de Berto vamos fazer uma polêmica vamos lá pois é é realmente quando você vai fazer se você já vai fazer o tratamento duplo né com azitromicina e assim você já está tratando até o micoplasma também junto e a clamídia sendo que nesse caso específico vou fazer um pouquinho de defesa do ministério mesmo sem ter sem ter tido a sancela dele mas é para reforçar o tratamento do antigonococo com a azitromicina né que também tem uma ação em cima do gonococo e facilita facilita então dificultaria melhor a criação de resistência então acho que aí é uma sinergia de tratamento especificamente para o gonococo mas é a Pamela está lá para debater conosco né isso e o tratamento com 250 ou 500 miligramas que quando a gente foi fazer a revisão a gente ficou assim encontrando essa surpresa eu queria também ouvir a Pamela sobre isso ok nós tínhamos determinado esse tipo de debate se a Pamela preferir falar agora porque eu ainda tenho mais pelo menos umas duas ou três perguntas para apresentar para vocês quer comentar agora Pamela pode ser Eduardo o próprio professor Mauro Romero já havia também colocado essa bola quicando aqui na área pode ser sim se está me ouvindo bem sim perfeito ah então gostaria de dar boa tarde a todos gostaria de agradecer a Dantora Angélica pela oportunidade de estar participando desse webinar excelente webinar muito realmente muito claro muito objetivo acho que o pessoal deve ter gostado muito assim como eu gostei para falar um pouquinho então dessas duas questões vou começar com o tratamento então o tratamento para para a gonorreia quando ele trocou pela ceftraxona ele trocou primeiramente em três estados porque eram os estados que tinha realmente estudos mostrando essa resistência a ciprofloxacino e toda a incorporação de tecnologia ela tem que ser aprovado e incorporado no âmbito da Conitec então quando foi feita a avaliação da disponibilidade desse fármaco no mercado bem como o custo pôde-se observar que a ceftraxona 250 ela ia ser bem mais custosa além de ser não estar disponível no mercado então esse relatório da Conitec ele é público então nele explica certinho porque a tomada de decisão pela 500 e não pela 250 tá então foi por uma questão mesmo de impacto orçamentário e disponibilidade no mercado no que diz respeito ao fluxograma que o Robertinho comentou realmente foi uma alteração feita pelo comitê de ST juntamente coordenado aqui pelo Ministério da Saúde é realmente uma observação super pertinente é muito embora você já esteja tratando clamídia hoje em dia quando a gente tem o regime do tratamento do gonococo mas realmente tá anotada a gente vai colocar em pauta pra próxima discussão do comitê tá Robertinho muito obrigada aí pelas suas considerações também aproveitando a oportunidade de fala Eduardo posso colocar mais dois pontos aqui obrigada então um outro ponto que eu gostaria de colocar é que quando o doutor Roberto citou sobre as metodologias de diagnóstico do gonococo o Ministério da Saúde ele traduziu o manual da OMS laboratorial de ST então nesse manual tem certinha descrições das técnicas então pode acessar no site do departamento www.aits.gov.br que ali tem esse manual de ST da OMS traduzido com todas as técnicas e outra questão a respeito do cengono que o doutor a gente a gente sempre confunde o nome como fala Edilberto 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 então como o doutor Edilberto trouxe com relação a primeira edição do cengono nós em parceria com o laboratório da OMS sobre responsabilidade do doutor Magnus Unemo fizemos o sequenciamento total do genoma então o laboratório de referência nacional localizado na Universidade de Santa Catarina junto com o laboratório da OMS analisaram esses dados eles vão ser publicados em breve mas em suma ele vai mostrar que embora a gente não tenha resistência a ceftraxona ainda encontrada fenotipicamente aqui no Brasil nós temos cepa circulante que é a 1407 muito conhecida do NGMACH que ela tem uma tendência fortíssima a causar resistência então realmente a gente pode observar que é a tendência no Brasil também que muito em breve a gente vai ter super gonorreias resistentes a ceftraxona então muito importante o papel aí da vigilância junto ao CITES ao projeto sem gono eu acho que é isso o que eu gostaria mais de enfatizar e sigo à disposição também se tiver algum questionamento obrigado então aproveitando obrigado aproveitando então ainda na linha da ceftraxona o professor Mauro volta a uma questão que foi discutida nos encontros anteriores da dificuldade de se encontrar a ceftraxona de 500mg apenas de 1g e isso me parece que é uma questão geral porque de fato por aqui em Santa Catarina também a gente tem dificuldade de encontrar essa dosagem de 500mg da rede se vocês tem alguma outra informação a passar sobre isso ou os outros dois colegas Roberto sim é o seguinte o Pamela quer falar Pamela pode falar Robert depois eu complemento tá é assim uma coisa que chama a atenção que aqui em São Paulo tem a 500mg intramuscular é na atenção básica que é o problema de adquirir essa medicação uma coisa que todos os pacientes perguntam até que a gente vai dar treinamento eu gostaria de conversar com vocês também em relação a aplicação se pode ser endovenosa ou só tem que ser intramuscular eu fiz um levantamento bibliográfico e o único artigo que eu encontrei foi russo em que eles observaram que fizeram um N muito pequeno 17 casos de uretrite por nesera gonorré e que eles usaram um grama de cestriaxona endovenosa 100% dos casos foram curados eu não sei como é que é isso mas como era em Rússia eu não consegui ler só ler só o adquirir então eu gostaria assim primeiro em São Paulo o estado de São Paulo nas farmácias existe sim mas o problema maior é a atenção básica que tem esse insumo e esse endovenoso intramuscular só para poder mexer um pouco com o grupo posso falar Fábila Oi vou só vou comentar a questão do um grama né a gente não tem ainda nenhuma atualização mas esperamos ter em breve então a gente realizou o levantamento junto à Anvisa de todas as indústrias que produzem o Safe Traction no Brasil fizemos isso em 2017 na época eram realmente só três empresas vamos ver se isso mudou então a gente vai entrar em contato em breve a gente publica uma nota informativa sobre a atualização da disponibilização desse insumo de 500 no mercado sobre a intravenosa eu vou passar para o doutor Edilbert o que a gente tem do intravenoso de um grama é mais para os casos sistêmicos no caso de coxidia e septicemia sistêmica comprometimento mais generalizado aí você tem o uso endovenoso realmente até a facilidade de você fazer intramuscular do que o endovenoso para os casos de uretrite não complicada eu acho que nem justificaria a gente fazer o endovenoso pela facilidade do intramuscular e atualmente não há nenhum protocolo que utiliza intravenoso todos os protocolos internacionais é intramuscular eu até por não ter aqui a apresentação para a engenção intramuscular de 500 eu tenho feito em dois serviços onde eu trabalho mas são serviços que funcionam como hospital dia então é muito fácil fazer venoso eu faço tratamento já sindrômico com a ceftrexona venosa em dose de 1 grama e azitromicina o vioral já pego na farmácia o paciente já toma ele já sai tratado de lá a resposta que eu tenho tido são poucos pacientes a gente não tem visto muito caso de uretrite ou de síndrome uretral aguda aqui masculina mas a resposta tem sido muito boa em termos de resposta clínica e laboratorial enfim isso ainda não é obviamente é fora do protocolo mas eu tenho anotei registrado esses dados eu quero ver se eu junto mais alguns casos para a gente fazer uma publicação mas tem sido um resultado interessante até porque a ceftrexona ela tem uma meia-vida com uma vida curta e mesmo na aplicação intramuscular ela não quer dizer não é tão curta é uma meia-vida razoável de 12 horas aproximadamente e ela essa intravenosa que não é tão curta coisa tem funcionado aparentemente pelo menos na minha experiência que é pequena ainda de forma bastante satisfatória mas isso obviamente é a questão que forma sinética Eduardo eu acho assim até importante com a colocação do RP do Ministério enquanto houver essa dificuldade de encontrar a de 500 miligramas se não há o Ministério não vê nenhuma contra indicação de fazer de um grama porque me preocupa você dar ponta na atenção básica as pessoas seguirem o protocolo e pegarem a outra metade da ampola e dispensarem no meio ambiente aí você cria um outro problema a dispensação indevida de antibiótico no meio ambiente eu acho que assim vale a pena uma posição se pode fazer com um grama mesmo que o protocolo seja de 500 então faça de um grama acho que teria interessante do que dispensar no ambiente acho que é um ponto importante que tal colocar a gentamicina 240 miligramas intramuscular que é uma outra opção no caso se o pessoal for alérgico por exemplo a cefalosporina a gentamicina é uma opção o ideal é que a gente tivesse a medicação oral a gemifloxacina por exemplo porque sabe o que eu tenho receio gente como já existe algumas cepas circulando no mundo que pode ser resistente a ceftriaxone se Deus quiser a Maria Luísa Basso que é a responsável pela investigação pelo projeto de Sengono a de Santa Catarina professora e também tem essa questão da resistência da ceftriaxone que pode estar circulando em algum local aí a gente no Brasil ainda não tem dados mas eu acho que a Maria Luísa Basso ela tem ela tem esse estudo também a gente tem que pensar no micoplasma genitário que ele tem uma alta alta altas mutações ele modifica muito e ele pode ficar até anos na uretra e ele pode causar muito dano eu fico imaginando será que a gente teria que aumentar mais ainda a dose já que você viu nos estudos do CDC estudos que o aumento da dose não vai fazer melhora nesse sentido eu acho assim a pressão antibiótica junto com a citromicina mais a cefre vai ajudar a evitar essas mutações dessa necélia a resistência mas eu fico eu acho que a gente tem que discutir mais ver alguns trabalhos essa história de fazer ver ver algumas coisas porque todo mundo faz intramuscular gente eu procurei tanto isso porque eu teve um paciente há três anos ele veio com resistência ele vinha aliás ele vinha com a secreção e eu fazia a pesquisa de gono e dava presente para ele eu dei CFT aí que eu falei poxa vida a gente tem que pensar em outro motivo outro tratamento aí eu terminei fazendo a gente também ensina nele e aí ele melhorou é velhinho mas funciona muito bem eu queria fazer duas perguntas para a gente tentar fazer rapidamente aqui para eu não sei o nosso tempo está meio esticado demais apesar de eu estar adorando participar desse momento aqui com vocês o Mauro Romero o professor Mauro pergunta sobre a experiência de vocês com uretrite por tricomonas e uma segunda pergunta vocês podem escolher quem responde qual a última pergunta que eu gostaria então de apresentar para vocês é se sífilis pode causar uretrite também aí vocês escolhem quem responde o que eu respondo a primeira é eu respondo a segunda eu respondo a segunda é o seguinte tricomonas vaginales eu estou vendo assim que eu não sei eu estou a mais não nem falar o tempo mas raramente eu estou vendo eu até vou fazer parte de uma banca de dissertação de um pessoal e que eu estou vendo nem li direito ainda a dissertação da Luna que é muito interessante com relação ela fez uma pesquisa fazendo a gente etiológica das uretrites eu não estou vendo no momento na prática diária na minha prática e lá no CRT a gente faz coleta de material é a presença de tricomonas vaginales porque a gente sabe que no homem a uretrite quando é muito discreta ele pode por si só eliminar e curar espontaneamente alguns trabalhos mostram que o tricomonas vaginales tem algumas cepas tem alguns parasitas desses que resistem a método azul eu não sei se vocês estiveram no congresso com o David Lewis lá de acho que é da África do Sul agora já não está na África do Sul deve estar na Austrália não lembro mais que ele falou que existe a possibilidade da resistência ao método azul ao tricomonas eu pessoalmente eu não vejo uretrite por tricomonas na minha prática diária acho que a gente com esse estudo da pesquisa da etiologia financiado pelo Ministério da Saúde no qual a nossa investigadora principal é Maria Luísa Bajo ela vai dar algumas informações em relação a isso outra coisa que a gente tem que lembrar eu sei que eu sei que a pergunta não foi essa mas a gente tem que pensar também no herpes simples o herpes simples pode causar uretrite sim e a gente às vezes não faz diagnóstico a gente faz de tudo investiga tudo e a gente não consegue às vezes pode fazer o diagnóstico com biologia molecular e a gente pode fazer outros estudos para identificar melhor isso agora a relação temporal desse agente etiológico para causar uretrite também é discutido em alguns artigos agora eu não sei te dizer até que ponto a sífilis pode causar uretrite qualquer partidão pode causar uma uretrite agora a sífilis eu não sei será que o Edir vai poder responder? eu estava pensando eu estava pensando aqui no Roberto estava pensando aqui no cancro intrauretal e aí num processo inflamatório que o cancro pudesse causar ele poderia causar sim até mesmo uma secreção pelo cancro essa seria a primeira pensamento que eu faço da mesma forma que você lembrou muito bem o herpes eu acho que é uma coisa que a gente acabou não falando mas ele está aí presente e com uma grande prevalência a partir do princípio também de que a sífilis é uma doença sistêmica desde o primeiro momento nada impede que ela possa escolher o treponema possa escolher um canal uretral para dar um processo inflamatório não teria que tentar entender melhor essa fisiopatologia mas pela própria presença do cancro intrauretal já que ele pode estar na cola do útero na servo de terina e poderia também estar dentro do canal uretral eu acho que espero que tenha sido isso que Mauro queira que a gente tenha falado por definição por definição uretitina da amazade que uma inflamação da ureta frente a uma agressão que tem bacteriana e aí vai exatamente perfeito eu queria agradecer aqui a Mariana Bonetti do Ceará que fez a pergunta aqui da sífilis causando podendo causar corrimento tudo em IST é possível a gente vê cada coisa do arco da velha até coisas que não são IST que estão lá nos órgãos genitais nós estamos chegando então agora ao final da nossa nossa live eu queria agradecer demais a participação dos queridos amigos Roberto e Edilber a nossa equipe lá no departamento Angélica e Pâmela muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês e a todos os participantes que estão aí em todo o Brasil e até fora do Brasil participando dessas lives aqui organizadas pelo nosso departamento aquelas pessoas que enviaram perguntas e que não as tiveram diretamente respondidas não se preocupe que vocês vão recebê-las depois nos seus e-mails de forma adequada nossos participantes aqui responderão eu agradeço então mais uma vez a todos vocês e até a próxima semana com uma nova live com um novo assunto não deixem de se inscrever no canal da SBD e da ST muito bem lembrado obrigado querido em nome da doutora Gélica Eduardo um abraço muito obrigado em nome da doutora Gélica gostaria de agradecer a todos então encerrar e lembrar que semana que vem vai ter de úlcera genital então não percam tchau tchau gente boa tarde boa tarde um abraço até logo boa tarde tchau 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 tchau